Eu sou a Aline Mota, repórter da WebTVSA. A gente está presente na Feira do Empreendedor 2017. Durante quatro dias de feira aqui no Centro de Exposições do Aembi, na capital paulista, cerca de 150 mil pessoas passaram por aqui entre esses estandes e conferiram todas as novidades para poder empreender. O WebTVSA, com você. Raquel, queria que você comentasse com a gente como está sendo a experiência aqui de vocês na Feira do Empreendedor. A gente está sendo ótimo. Inclusive, a gente nasceu aqui na Feira do Empreendedor. E é uma grande... a gente está muito orgulhoso de estar voltando aqui como expositor, sendo que nasceu há dois anos somente e já conseguiu hoje estar voltando aqui como expositor. E o que você... qual que é o seu principal negócio hoje? Vocês trabalham com drones, dão cursos também. Me explica um pouquinho qual que é a atuação de vocês. Exato. O origem é uma empresa de drones que possui três pilares. O pilares de serviços, de vendas e de treinamento. E hoje a gente veio aqui com uma proposta para a Feira do Empreendedor, onde a pessoa consegue iniciar a sua própria empresa de drones através de equipamento e capacitação. E ela consegue divulgar e ter os próprios clientes utilizando o serviço de foto de imagem aérea que o drone pode proporcionar. Vocês têm uma proposta aqui que é... com 10 mil reais é possível abrir um negócio. Como que funciona isso? Exatamente. Com 10 mil reais a pessoa vai ter um equipamento, um drone que filma até 2.7K, mais duas baterias extras, onde ele consegue dar continuidade à operação dele, mais um curso de pilotagem, a gente vai aprender a operar, fotografar, filmar, para ele prestar um serviço de foto de imagem aérea, mais um curso de gestão de negócio, que não adianta nada ele saber operar e não saber para quem vender, como vender, que tipo de serviço ele pode oferecer, e mais um site para ele conseguir divulgar. Em quanto tempo, né? Esse investimento de 10 mil, em quanto tempo vai ter retorno desse investimento? Isso. Uma diária de drone, de um drone, do padrão que a gente está oferecendo, que é o Phantom 3, ele está de aproximadamente de 1.500 a 3 mil reais. Depende bastante da operação, depende do que a pessoa vai fazer, né? Qual entregável para o cliente, se é uma operação bruta ou se ele vai fazer uma edição, mas essa é uma base. Então a gente calcula que de 3 a 5 meses a pessoa já consegue ter o retorno. Leonardo, você está aqui na Feira do Empreendedor, é uma feira muito expressiva, né? E eu gostaria que você comentasse como é que está sendo a participação de vocês aqui nessa feira. O Total Documentos veio para contribuir positivamente com a parte de propriedade intelectual, passando informações sobre a importância de registrar a marca, a importância de licenciar a personagem, as vantagens de fazer tudo certo, evitar pirataria, projetos de franquia e comercialização de oportunidades. A sede da empresa de vocês fica em qual cidade? Ficamos em Uberlândia, Minas Gerais e temos algumas unidades espalhadas no Brasil. E eu queria que você comentasse também como que vocês estão em relação ao público aqui, né? Porque é uma feira que a expectativa era de 150 mil visitantes e esse número realmente está se concretizando. Você está satisfeito com essa movimentação aqui? Sim, estamos muito satisfeitos, as pessoas estão interessadas, buscando oportunidades, buscando informações e querendo realmente empreender, querendo realmente contribuir com o mercado nacional. Estamos muito satisfeitos. Wilson, eu queria que você comentasse o que você está achando da feira e eu queria que depois você falasse a respeito do café, que é um produto que o brasileiro tanto ama, né? E o seu estande está bem cheio aqui. Ah, legal. Bom, a feira está sensacional, né? Movimento, a gente esperava, o Sebrae sempre faz um trabalho fantástico, né? Em São Paulo e no Brasil inteiro. E as pessoas estão realmente ávidas por negócios, né? E como a gente está nesse setor de franquia, a gente tem tido realmente uma procura sensacional. Ontem nós tivemos no nosso estande mais de duas mil pessoas visitando, provando café, experimentando as guloseimas mineiras, está sendo fantástico. Esse café é um café especial. Eu queria que você contasse, assim, qual que é o diferencial desse café em relação aos demais. É um café que foi desenvolvido na Serra da Mantiqueira, que é uma região que hoje, sul de Minas, a micro região da Serra, produz os melhores cafés do mundo, né? Na região de Carmo de Minas, São Lourenço. É um café que é colhido manualmente, então existe muito cuidado com esse café. A gente só colhe os grãos perfeitos, os grãos que estão maduros e separa esses grãos para realmente conseguir atingir uma bebida especial. Além de tudo, você tem condições climáticas na região. A gente tem um estudo que é feito com degustação, com realmente pessoal de prova e desenvolvimento de blends, que faz com que a gente tenha esse sabor tão especial no café também. Em relação à lucratividade, é um negócio bem rentável? Porque a gente sabe que o café é a paixão do brasileiro. O café é a paixão do brasileiro. A gente hoje, 97% das pessoas no Brasil consomem café. A grande maioria prefere o café coado. Até por isso que o Emporio Mineiro Xerimbão tem essa característica mais artesanal. E hoje, por exemplo, uma dose de café, ela deixa mais de 300% de margem para o franqueado. Então é fantástico o resultado na venda dos produtos. E o retorno do negócio como um todo, ele realmente é muito bom. Por quê? Nós unimos a bebida, café, a venda do café em pacote para os clientes. Mas, além de tudo, nós trouxemos um pedaço de Minas Gerais junto com a nossa franquia. Então, além de ter os produtos de cafeteria tradicional sendo vendidos, a gente tem os doces mineiros, as compotas, o pão de queijo, a broa de milho, inclusive até as cachaçinhas mineiras, que são tão reconhecidas. Quando a gente percebeu que a culinária mineira, ela tinha essa penetração no Brasil, não só o café, mas todos os outros itens, a gente decidiu então levar esse pedacinho de Minas para todos os lugares. E hoje a gente está expandindo para todo o Brasil. Obrigada, boa feira para você. Aline Mota, da WebTVSA, na Feira do Empreendedor 2017. E agora? E agora? Amém.